Que loucura, rapaziada. Olha essa corrida Cork's Crew R.W. Space. Gente, que isso. Essa aqui eu até vou fazer uma aposta, né? Que bosta. Eu vou de Entity, pra relembrar os velhos tempos, né? Velhos tempos, assim, do Entity insano, tá ligado, velho? Isso tem um cara que parece ser tão real, velho. Ele não é fantasma, ele é real, velho? Sério? Pô, essa coisa tá chovendo, hein, velho? Não me diga! Que loucura, velho. É, acho que é a natureza, né, velho? A natureza, sim, é, velho. Ah, deixei um checkpoint já, velho. A natureza é algo belo, velho. Errou! 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 O cara quase errou. O aqui, aham. Vamos ver como que é esse Cork's Crew, velho. Vamos ver? Eita, porra, esse aqui é um... Nossa, mãe, velho. Ai, quase fui de primeira. Quase fui de primeira também, velho. Aham. Eu não sabia que era ali, assim, a entrância, tá ligado? 2.000 anos depois. Tipo, no FIFA, assim, velho, você dá aquela direitinha, assim, velho. Sim. Lá em FIFA. O saldado do FIFA, é um grande FIFA. 6 e a half hours later. Nossa, o negócio sobe loucamente ali, velho. Sobe, né? Ah. Tá aí em first person. A few inches later. Louca, velho. Louca. Alguém já passou? Não. Sobe, já di. Ah, passaram, né, velho. Fica a dica, mano. Fica a dica. Só que é o seguinte... O cara terminou a corrida, velho? O modo gamer? Como assim, velho? O que é o saldado? Ô, velho, vai jogar... Vamos jogar outro jogo aí, velho. O FIFA, assim... E pá... Pá... Peguei! Uhul! Pra direita, Alan. Pra direita, velho. Ah, ele não foi o suficiente, velho. Ó você aí, Alan. Me segue, Alan. Me segue aqui, ó. Vem. Vem com tudo, velho. O cara, o cara. Vem com tudo, velho. Vem com tudo, Alan. Vem com tudo, velho. Fui de primeira, velho. Fui de primeira. Uuuuh! Tô indo, tô indo, tô indo. Uuuuh! Uuuuh! Consegui a primeira, hein, velho. Boa! Pirueta, hein, velho. O bicho pirulê! Com você, velho. Pirueta e caí. Nossa, essas duas aqui eu mitei, hein, velho. Como é que segura o NC? Segura aí. Eu tava perdido que não sei o quê, hein, gente. É tudo. Passa aqui pelo avião Harler. Ok. Grande avião Harler. Barraquinha Hortifruti, grandinho. Beleza. Sério que deu aí que eu saí, velho? Eu vi que tava todo mundo parado, gente. Que loucura. Ainda bem que eu já tinha terminado a corrida, assim, sabe? É. Abriu o contágio pra você? Já era, velho. Iniciei na face, assim. Foi mal, velho. Não foi por querer, assim. Foi um problema, assim, técnico, assim, de internet e tal. Não, não, não. De boa, é. De boa. Ó o cara, gente. É isso aí. Falou. Falou.